Eu gosto quando ela vem, não comparo com ninguém Sabe fazer de um jeitinho bolado Meio que hipnotiza, dançando essa menina Deixa qualquer um admirado Malemolência e ginga, aonde chega tem clima Aí deixa uma vinha apaixonado Eis que é chegado o momento, vem fazer o procedimento Desce pro tênis, vai até embaixo Provoca, inova, solta, rebola, vem cá, se joga Eu gosto quando ela gosta, menina toda maldosa Cheirosa, apetitosa, com a cinturinha de bola Maltrata, não para Mostra que sabe, menina, marca a bundinha com força Mostra que sabe, menina, desce com o dedo na boca Sentava aí, que cá, do jeito que satisfaz Eu gosto quando ela vem, não comparo com ninguém Sabe fazer de um jeitinho bolado Meio que hipnotiza, dançando essa menina Deixa qualquer um admirado Malemolência e ginga, aonde chega tem clima Aí deixa uma vinha apaixonado Eis que é chegado o momento, vem fazer o procedimento Desce pro tênis, vai até embaixo Provoca, inova, solta, rebola, vem cá, se joga Eu gosto quando ela gosta, menina toda maldosa Cheirosa, apetitosa, com a cinturinha de bola Maltrata, não para Não para Baileiro do tênis Mostra que sabe, menina, taca a bundinha com força Mostra que sabe, menina, desce com o dedo na boca Sentava aí, que cá, do jeito que satisfaz Te chamo, te dá nada, cê cita e pede mais Sentava aí, que cá, sentava, sentava aí, que cá Sentava aí, que cá, sentava, sentava aí, que cá Sentava aí, que cá, do jeito que satisfaz Te chamo, te dá nada, cê cita e pede mais